Pensa um matagal lascado, florzinho, pepinaria mais uma vez, meus amigos Hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês Estamos com o martelinho que o Max do canal Biomax nos deu Nova aquisição do canal Martelinho aqui, rapaz do céu Serve pra dar espasmo no joelho É, vamos lá Garimpeiros, vocês andando no garimpo de cata De repente vocês se deparam com isso, ó Ah, tem umas pedrinhas ali, eu vou embora Aí o cara faz assim, ó Não tem nada não Aí ele vem aqui pra frente Uma outra peça tira a tensão dele Ah, é só quartzo Né, sempre assim Aí vai minha dica pra vocês Olha que bacana Uns arenitos Achou um montinho? Vai dar uma fuçada Vai dar uma fuçadinha Ó Aqui a gente já viu os indícios já, né Os cristais, ó Os cristalzinhos Mais cristal ali Ó Tem que tomar só cuidado com o jararaca, né Porque aqui eu vou falar pra você, hein Dá até medo Dá aquela bizu Ver se a A naja não tá ali Não tá Aí, ó Uma pecinha de calcário com calcita Eu acho muito bacana Tem uma peça linda dessa aqui Vou mostrar pra vocês Ó O pedaço dela, né Mais um pedaço dela aqui, ó Mais um pedaço aqui do calcário Nessa cor mais avermelhada Beleza As peças de quartzo É Tô com medo aqui Porque aqui tem cobra, amigos Isso aqui tem É Tem aquelas Cobra bizarra lá E olha isso aqui, ó O que é isso aqui, Ferzão? Isso aqui é um cérebro de macaco Quem lembra do vídeo Cérebro de macaco? Ó Dá uma olhada É o cérebro de macaco, meus amigos Olha que show a pedra Uma É um jodão, né De cristal Hematóide É Óbvio Que essa pedra não é daqui Essa pedra é o ganho de um amigo Certo? E esse meu amigo Ele trabalha num solo É o Michael, né Lá de Limeira Ele trabalha num solo Muito parecido com esse Aqui eu já encontrei Drusas, né Só que são tudo mais Puxada pros quartos Quer ver como esses, ó Ó Olha a formação Do cristal, né Então eu encontro Muita drusa de cristal assim Eu nunca cheguei a encontrar O cérebro de macaco Né, mas olha que bacana, né Aí Por que eu trouxe ele aqui? Eu quero dar uma fuçada nele Deixa eu colocar ele pra cá Deixa eu pegar meu martelinho de ouro aqui De fazer funelaria e pintura Cá estou de novo Sentado Muita gente Deseja essa pedra Toda vez que eu falo Ou posto A turma quer Regininha Vários outros amigos Do canal do YouTube Tá, mas eu vou dar uma quebradinha nela Vê se eu consigo arrancar pedaços Muita gente tem curiosidade Do que tem dentro dessas pedras, né Ela é uma É uma formação de calcedônia, tá gente Ela é uma formação de calcedônia Por fora Com quartos, né Eu não queria Moer ela inteira Mas ela é bem Ó, ela é bem fácil de quebrar Tá vendo Essas partes aqui não, ó Essas partes aqui são muito grossas Mas tem uma casquinha dela aqui em cima Que é muito fácil de quebrar Então o que acontece Acho que eu não vou quebrar não Tô tão bonita, né Quem que é pra ele Ó, é dura É dura Quem que é pra ele Então tá Vamos só falar as curiosidades delas É Pedras que vocês encontram assim Com essa característica Sempre Dá uma pegada, viu gente Dá uma pegada Procura se não tem alguma fissurinha nela Pra vocês darem uma espiadinha lá dentro Tá No caso, essa aqui É o cérebro de macaco Que a gente chama aqui na região, né Tem um vídeo bacana Abrindo o primeiro cérebro de macaco Que eu ganhei na minha vida Foi um vídeo muito emocionante Muito bacana Olha a quantidade de oxidação de ferro também Que a gente encontra dentro dela, né É fantástico É incrível Então, peguem Por que peguem, gente? Porque, de repente Vocês dão uma quebradinha nela Lá vocês encontram essa maravilha Isso aqui é uma dica de garimpo, né De cata Né Observa o solo Igual eu mostrei pra vocês, ó As pedras, né Provavelmente aqui Quando foi passada alguma máquina Pra abrir esse loteamento As pedras começaram a ir pro canto, né E a gente encontra Olha que bonitinho Quebrei um pedacinho aqui, ó Vamos ver se vai focar Opa, focou Tá vendo os cristalzinhos? Tudo bonitinho, né Então a dica era mais ou menos essa Que eu queria passar pra vocês Essa pedra eu vou levá-la de novo, né Eu trouxe mais pra fazer esse tipo de De informação De trazer esse tipo de informação pra vocês Olha o que a gente guarda aqui, ó Trazer esse tipo de informação pra vocês, né Por quê? Já perdi muita peça bonita Por causa do... Da falta de atenção, né A gente acaba não reparando, assim Nessas pedras quebradas, assim Que tem aqui nos cantinhos E a gente se lasca, né Perde de ficar com um material bem bacana Né Então Esse aqui é o cérebro de macaco Espero que tenham gostado Na verdade é uma construção de calcedônia Com quartzo E vários cristais hematóides ali dentro Por que hematóides, Fer? Eles são mais rosinhas Parece um quartzo rosê Desculpa, tava caindo o óculos Devido a alta concentração de ferro Na composição Na formação do quartzo Então eles ficam hematóides Peça linda Obrigado a todos os inscritos Vamos continuar aqui Aqui Vem coisa boa por aí Tô só reparando o solo aqui Muita coisa aqui, viu Aqui eu acho que até consigo achar Uma coisinha ou outra bacana Né Olha aí Tem os indícios de geodo de quartzo Tem que quebrar, né Tem que catar e quebrar as pedrinhas Ali, ó Tem bastante Você quebra elas E a gente encontra alguma coisa Então É isso aí Cristal Hematóide Cérebro de macaco Não parece um cérebro? É aqui, ó Cérebro Walking Dead Cérebro de macaco Então fechou? Vou colocar na minha mochila E Levantar o acampamento Que ainda tem muita subida pela frente Abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus E Obrigado.